Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar como colocar as tags nos vídeos, né? Que eu fiquei devendo pra vocês. Então, gente, as tags servem pras pessoas encontram o vídeo de vocês com mais facilidade. Pra quando elas colocaram uma pesquisa no YouTube de um vídeo específico que vocês gravaram, elas encontraram o vídeo de vocês, né? Quando colocar faxina, vai encontrar lá o vídeo de faxina. Faxina pesada, vai encontrar o vídeo de vocês. Então, agora a gente vai ver como faz pra colocar essas tags, né? Pra ajudar a aumentar as visualizações. Então, gente, aí eu vou no YouTube Studio, esse aplicativozinho. Aí eu vou selecionar o meu vídeo. O último vídeo. Aí, gente, vocês vão lá naquele pincelzinho, clica nele na parte de editar. E logo depois, gente, vai aparecer o título do vídeo, a descrição do vídeo. E lá embaixo vai estar a parte das tags. Lembrando, gente, ó, rotina, vlog, faxina, limpeza. Todas as tags, exemplo, vocês têm que colocar pontos que vão chamar, que as pessoas colocam. Quando a pessoa tá procurando o vídeo de rotina, rotina, aí vírgula, vlog, vírgula, faxina. Então, cada um desses são uma tag, tá bom? Aí vocês clicam em salvar e pronto, o vídeo de vocês vai estar com tag. Agora vamos pro Google, né? Pelo YouTube Studio. Espero que esteja dando pra vocês verem direitinho. Aí eu vou lá na parte gerenciador de vídeo, no estúdio de criação, pelo site pra computadores, tá bom, gente? Vou no meu último vídeo, editar. Aí depois, gente, vou clicar aqui na parte de editar, porque a minha internet tá lenta. Aí vai aparecer aqui, ó, a descrição do mesmo jeito que apareceu no aplicativo. Aí aqui estão todas as tags que eu coloquei, né? Aí quando vocês forem adicionar uma tag, vocês sempre colocam assim. Aí vocês colocam o que vocês vão colocar, exemplo, Jânio Shoa. Eu vou colocar a tag, quando a pessoa for procurar o meu canal, já vai aparecer o meu vídeo específico. Aí eu coloco vírgula. E depois eu vou lá, gente, em salvar alterações. E é isso, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e uma semana abençoada pra vocês, tá bom? Qualquer dúvida, fala comigo. Obrigado. Obrigado.